e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um novidade para nós capitalização do mercado 1,9 trilhões de dólares bitcoin 41.546 xrp 92 centavos tweet pela fentec news hub presidente do el salvador naibuquili compartilhou um vídeo de uma mina de bitcoin operado operando ao lado de um vulcão será que o país fez uma escolha muito bom pessoal será que é uma escolha bem estudado né ou uma escolha inteligente não a gente sabe que bitcoin consome muito energia ok eles estão aproveitando energia sustentável saindo do de um vulcão né ou energia diotérmico mas eles podem usar essa energia em outras atividades econômico né que traz benefício do país em vez de usar energia para minerar bitcoin eles podem não avaliar outros a tecnologia em vez do bitcoin né ou a gente vinos né no nosso noticiário que o povo do do país do salvador tem várias pessoas já saindo da rua né protestando sobre o uso do bitcoin né espera mais mais um tempo quando o tempo quando o povo sofre do volatilidade do bitcoin aí que pessoa dança né que a o país dança o david swartz atual cto da rippo daqui o cto da rippo né hoje apex deve sabe não conferência dos desenvolvedores desenvolvedores eles vão fazer eles vão lançar o rippo creators fund né eles vão financiar o projeto que eles né ele seleciona e eles vão financiar usando não usando xrp para impulsionar o uso da rippo net do o ledger do xrp né aqui ó eles vão anunciar olha se já anunciou não anunciado o xrpl grand wave 2 né o segundo onda de de financiamento do xrpl houveram né o 14 palestrantes falando cbdcs nfts contratos inteligentes e tem muito mais sendo construído no xrpl e isso e apenas no primeiro dia né quem sabe no segundo dia o que vai chegar no segundo dia o david swartz fez um retweet do mal a matthamilton desculpa matthamilton colocou aqui grande anúncio de it interlude no apex div summit estamos abrindo inscrições para o segundo segundo para onda número 2 da programa de bolsas xrpl amanhã né interessante eles estão financiando iniciativas projetos que vão usar xrpl e eles vão financiar isso pelo acho que pela própria ou não não xrp olha aqui o apex né muito bom o primeiro dia do ripple apex e muito muito legal para quem são os desenvolvedores para quem tem né skill set de de programar de de criar projeto acima do ledger do xrp tenta pessoal né tenta explorar tenta explorar tenta entender porque tem muitas oportunidades quem sabe né eles fazem isso anualmente talvez na ano que vem o seu projeto será selecionado e se vai ficar financiado pela hipo incrível e aí vai building sales colocou aqui né prefeito da miami o repressão do criptomoeda china cria uma oportunidade incrível para estados unidos né certeza com na turbulência passando lá no que tá acontecendo lá na china com o problema da evergrande com o problema de liquidez né com o governo tabanindo operação de todos os né o tipo de operação de relacionado criptomoeda na para todos os cidadãos chinês não pode operar cripto agora o momento de escalar a mais né esse tecnologia que nasceu nos estados unidos esse que eu ponto nesse prefeito né Jumbo air marcou eu né esse tweet pela james rule xrp carta para carta da hipo para assinador para tommy né clicando nesse aqui leva nesse aqui ó tá aqui a carta agradecendo steward alderoth que conselho liga o legal ou geral da da hipo né olhando clicando nesse aqui leva nesse carta aqui pessoal e se carta saiu dia 25 alguns dias atrás atenção para senador patrick tommy né a empresa hipo explicou aqui tá na introdução da hipo o que eles são e tá destacando aqui né innovation sandboxes should be fostered and encourage in the crypto currency space né os test os projetos pilotos né de inovação deveria impulsionado cultivado e encorajado para nesse espaço de criptomoeda né porque eu sei ficou barreira se cortou né o o crescimento da nesse tecnologia blockchain ele tem nos EUA eles ficaram barreira em vez de trabalhar junto se né ficou um paridão gigante para nesse espaço de criptomoeda nessa inovação e o outro que eles destacaram aqui public private collaboration is essential to achieving optimal outcomes né colaboração entre instituições privado e instituições público e essencial para alcançar né resultado muito muito alto né o resultado muito otimista o que mais aqui existem legislativo efforts merit consideration by da cine o esforço legislativa existente né merece consideração pela senado né o esforço de todos os na empresas que estão se empreendendo nesse espaço de criptomoedas que estão se empreendendo nesse espaço de criptomoedas precisa consideração da senado da atina casa branca né porque senão esse processo se contra a empresa Ripple não só para Ripple para tudo né para tudo os né os espaços para todos os criptomoedas né que tá se empreendendo que tá que tem caso de uso real né que tem caso de uso real né e se libera Ripple vai aliviar o pressão dos outros empreendimentos eles conseguem soltar mais eles conseguem se empreender mais por isso processo processo se contra a empresa Ripple não só para Ripple para tudo indústria da de criptomoedas Nosso amigo Jumboair marcou eu de novo aqui ó né o tweet do DJ Peter Vaz clicando nesse aqui leva nesse tweet do nesse cara xrp não é um título confirma a autoridade conduta financeira do rei unido né publicado pela Ripple Coins News né esse tweet de hoje mas esse afirmação do autoridade de conduta financeira do rei unido e seja um não é um assunto conhecido no passado mas vale e mostrar claro porque tem muitas pessoas novos no canal e se não só para reunido até Singapura declarou né que o xrp não é um título Japão falou a mesma coisa Emirados Árabes falou a mesma coisa que o jumboair de novo marcou eu né clicando nesse aqui leva nesse publicação né que cftc não tem autoridade no indústria de criptomoedas cftc falou aliás cftc comissário da cftc deixa eu corrigir de novo comissário eu da cftc falou que eu sei que não tem autoridade no indústria de criptomoedas né então porque se que processou a empresa ripor né se cftc fala que eu sei que não tem autoridade o que eu sei que tá fazendo né tá gastando o tempo de todo mundo do do juiz netboard todos os abogados tá gastando tudo grana o que eles estão fazendo né mas eles colocam aqui Mastercard usará a tecnologia da ripple o futuro não será incrível xrp né ele tá muito otimista no xrp a gigante dos cartões de pagamento dos Estados Unidos fez parceria para garantir remessas rápidas e perfeitas nos emirados árabes né saindo do país ou vice-versa entrando no país incrível e menos árabes né eu trabalhei lá tem muitos estrangeiros lá mandando dinheiro no seu terra natal né o mensalmente a remessa lá e incrível pessoal bilhões de dólares saindo no país porque tem muitos estrangeiros estrangeiros lá ou a o próprio país falta a mão de obra qualificado né porque o melhor dos árabes eles querem crescer muito mas não tem mão de obra especializado no próprio né os locais os emirates eles não têm mão de obra especializado eles contratam eles traz estrangeiros para trabalhar lá e aí altcoin dele colocou aqui ó hipo lança fundo de 250 milhões de dólares para criadores de nft será que isso faz parte nesse epics né será que faz parte do no comentário no david swartz que eles vão financiar os né os projetos outros interessantes que que mexe com cbdc nft contratos inteligentes e muito mais né importante que que aproveita a plataforma xrpl 250 milhões de dólares e um grana absurdo pessoal né vamos colocar aqui que 200 empreendimentos que vão dividir esses 250 milhões significa um milhão de dólares né de cada iniciativa mas ele seleciona seu vinte ou imagina o financiamento que que o empreendimento vai pegar né tome um xrp parece esse cara o analista né ele gosta de acompanhar o movimento diário movimento do ativo ele pegou esse vela e incrível nunca vi esse tipo de vela quase reito né puto incrível olha esse aqui ó 92 centavos para 98 centavos 6 centavos parece que em proporção dos outros velas esse incrível parece um torre pessoal né espero que vai continuar assim né explode 6 centavos valorização corrige um pouco 6 centavos de novo corrige se manter nesse ritmo a gente chega em poucos dias no 5 a 10 dólares pessoal e para fechar esse vídeo mac attack xrp colocou aqui e eu quero dinheiro duro bebê ripple becomes first distributed ledger technology focused company to join ISO 20.022 ripple se tornou o primeiro empresa focado no tecnologia de ledger distribuído se juntou com isso 20.022 né a primeira pessoal empresa ripple e o primeiro quem são os outros stellar chenfen algorand e outro e outra eu acho pessoal né galera espero que vocês gostaram esse pequeno atualização não esquece de se inscrever no canal tá criptonicos brasil liga esse ninho da like compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera oi tchau 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 Obrigado.